Mas se o corpo do vestido for em tule, bordado, não tem como embutir o zíper, quando o corpo do vestido é em tule e bordado, eu faço o acabamento do zíper em tule também. Então eu faço o acabamento do zíper, não deixo aquele zíper com aquela cara. Ou se não, o que eu faço? A gente dobra um pouco do nylon do zíper e faz o acabamento nele menor. Então ele não fica aquele zíper largo, a gente faz um acabamento. Agora, peças com transparência, ouçam bem isso, peças com transparência nas costas, por exemplo, na lateral e que tenham zíperes, eu não coloco zíper, eu coloco zíper assim na última da última da última necessidade. Eu coloco casinha de botão, que é mais chique, mais sofisticado e não fica com aquela marca de zíper horrorosa. E o zíper na costura com o tule, ele caminha muito no zíper. Então normalmente, se você não tem uma boa técnica de costura, o teu zíper vai abaloar. Então, pra você chegar na excelência de costurar um tule com zíper, tem algumas técnicas aí de você embebedar o tecido, de você conter ele pra que o zíper fique mais contido e não dê aquele abaloado nas costas. Mas mesmo assim, eu não gosto daquela visão do nylon no zíper, tá? Então eu uso o botão. Na lateral, eu gosto mais de zíper porque eu acho que ele funciona mais pra prender o corpo. E o corpo estabilizado, pra mim, é uma coisa que não tem preço, né? Assim, de você sentir que o peito tá no lugar certo, de que a peça tá encaixadinha, ele tá fazendo essa curvatura que eu amo de paixão, então pra mim é muito importante, tá? Tchau, tchau.